Fala galera, beleza? Anderson Santos de volta aqui do Dicas Cartola agora com dicas exclusivas para ligas de tiro curto. Aliás, convido a todos vocês a se inscreverem agora na Liga do Catimbo, o link está aqui na descrição do vídeo. São mais de 200 mil reais em prêmios só nessa última rodada. Então, cara, aproveita que a rodada premiada é baratinho, tem ligas ali que você pode investir 10, 15, 20, 50, 100 reais. E o retorno é muito alto, então vale muito a pena para você que gosta de ligas apostadas. Tem um link exclusivo aqui na descrição do vídeo, tá? Nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas dicas, análises e informações para ajudar vocês a elucidarem melhor aí. De acordo com essa última rodada, saiu algumas notícias, algumas prováveis escalações. Então a gente já consegue prever algumas coisas aí que podem acontecer nessa rodada, tá? Nesse vídeo eu vou trazer uma dica de time para uma liga pequena. Então, Anderson, eu participo de uma liga pequena, são poucos times. Sei lá, estou numa liga ouro, numa liga, sei lá, uma liga que tem lá no Catimbo pequena com poucos participantes. Vou trazer um time para esse tipo de liga e um outro time para uma liga muito grande, com muitos times, com milhares de times, que é a liga mais popular que tem lá no Catimbo. Então eu trouxe dois times aqui com algumas informações para ajudar vocês aí, com base nas notícias que saíram até agora, na hora do almoço, tá? Então alguns times já anunciaram as prováveis escalações, então a gente já consegue prever mais ou menos o que vai acontecer nessa rodada e como que esses times vão a campo, lembrando sempre que todos os jogos acontecem no mesmo horário, tá? Cara, dicas de zaga para a gente poder escalar nessa rodada. Se você vai para uma liga muito pequena, uma liga pequena, poucos participantes, acho que não tem muito por onde fugir. Boas zagas para essa rodada é do Fluminense, do Atlético Paranaense e do Red Bull Bragantino. Acho que são as zagas ali mais confiáveis para você poder escalar nessa zaga. Também correndo por fora dá até para colocar a zaga do Bahia, também dá para incluir nessa linha aqui, tá? Uma liga grande, pequena para você poder escalar. Eu fecharia uma zaga com um desses times aí. E aí, cara, do meio para frente eu colocaria um time bem próximo a esse daqui. Colocando alguns jogadores que ainda disputam algo dentro do Campeonato Brasileiro. Acho que não tem muito por onde fugir, não tem muito o que inventar. O Arrascaeta dispensa comentários junto com o Gabigol. O Nenê é o principal jogador desse time do Fluminense nessa reta final. na busca por uma vaga da Libertadores. E caso aconteça algum lance de perigo, o Vina vai estar ali presente. O Vina, que é o principal jogador do Ceará nessa temporada. Também tem o Viseu, tem o Léo Chud. Depois a gente vai falar um pouquinho deles aí. Mas para uma liga ali pequena, de uma liga de tiro curto, sabe? Não tem muito o que inventar. Você não precisa arriscar tanto. Então, cara, coloca um Claudinho ali. Pode ser ali de capitão. Coloquei ali, nesse caso, nesse time aqui. Nesse nosso time de tiro curto aqui. E o Iro aberto até porque o Internacional precisa a todo custo ali. Precisa de todo jeito conquistar a vitória. Então, a gente colocou ele nesse time aqui. Mas aí também tem outras boas opções, como o Gilberto. Temos o Ítalo. Temos o Luciano, que a gente poderia colocar nesse time. Mas, nesse caso, a gente colocou um time ali apostando exclusivamente jogadores que ainda brigam por algo. Então, tem o Fluminense, que briga para a Libertadores. O Flamengo brigando pelo título. O Internacional brigando também pelo título. E o Claudinho, que é o jogador que tem a maior probabilidade de conquistar o prêmio da artilharia do Campeonato Brasileiro. Então, a gente está apostando nesses jogadores aqui, tá? Lembrando sempre que tem outras boas opções de zaga para você poder fechar, que nem eu falei. Atlético Paranaense, o Bragantino, que pega um Grêmio, todo reserva. E o Bahia também, que pega um Santos, todo reserva. Então, não tem muito por onde inventar. Eu apostaria em um time desse, por exemplo, numa liga pequena ali, poucos participantes dentro do Catimba, por exemplo. Agora, eu vou para uma liga muito grande dentro do Catimba. Aí, eu tenho que ousar mais. Aí, eu tenho que quebrar um pouquinho mais a cabeça. Pensar como que a geral, a grande massa, está escalando o time. Muita gente em limpeza em Flamengo, em Inter. Esses times aí que estão mais na boca do povo. E aí, cara, se todo mundo for igual, todo mundo está escalando. Se você for igual, todo mundo está escalando. Você não consegue diferenciar. Você vai ficar no meio da tabela para baixo ali. Então, é muito difícil. Então, eu procurei montar um time um pouco diferente, um pouco fora da caixa ali. Utilizando um pouco das informações que a gente tem disponível aí. De todos os 10 jogos. Não de um jogo ou outro. De todos os 10 jogos. Então, nesse caso aqui, eu montei um time com uma zaga assim, bem diferente para esse jogo. Qualquer a zaga do Goiás. Por quê? A zaga do Goiás vem desempenhando bem nos últimos jogos. Conquista até alguns SGs. E o Vasco vem de 5 jogos sem marcar gols. O Vasco está 5 jogos sem fazer gols. Desses 5 jogos, os 2 são em casa. Então, você vê que o Vasco está com uma dificuldade incrível. Incrível em finalizar para gol. Em fazer gols. Ainda mais que vencem o Benítez para esse jogo. Então, cara, vou colocar o Cano. Mas, fora o Benítez. Quem é que mais queria jogada para o gol do Vasco? É muito difícil. O Vasco vem na fase. O momento ofensivo do Vasco é muito ruim. Já é final de feira. O ânimo dos caras já está lá embaixo. A tendência é que o time venha sem muitas modificações. Sem o Benítez. Vai jogar o Carlinhos no lugar dele. Então, não vai ter muita modificação. Talvez tenha uma mudança ou outra ali. Como, por exemplo, o Gabriel Peck no lugar do Thales Magno. Talvez. E aí, nesse caso, eu coloquei a defesa do Goiás. Que vem jogando bem. O Goiás está desanimado por um lado. Porque não conseguiu se livrar do rebaixamento. Por outro lado, eu fiz ótimas partidas. Principalmente contra o Bragantino no último jogo. Foi um jogo muito legal de se assistir. E a zaga do Goiás se comportou muito bem. Muito bem. Então, é um jogo bem interessante ali. Então, a gente decidiu fechar uma zaga do Goiás. E a gente colocou o Nino Paraíba nesse jogo. Por que o Nino Paraíba? Porque a tendência é que quem jogue ali... Quem jogue ali no lado esquerdo da zaga do Santos. Vou até abrir aqui para confirmar com vocês. O Felipe Jonathan não vai jogar. Ele está de férias. Vai jogar o nosso amigo Wagner Palha. Que é um lateral que na marcação ele tem algumas dificuldades. Ele não vai tanto para o bote. Ele é mais cerca. Então, ele não vai para um contra um. E o Nino Paraíba é um lateral muito ofensivo. Ele participa muito das construções ofensivas do time do Bahia. O Matheus Bahia fica um pouco mais ecoado. Um pouco mais na defensiva. Então, a gente pega até os scouts dele nos últimos jogos. Ele não tem pontuado tão bem. Não tem pontuado tanto com os scouts ofensivos. Está mais a renda defensiva para proteger mais a zaga do Bahia. E o Nino Paraíba que tem muita facilidade. Ele tem muita habilidade para chegar na parte ofensiva. Para ajudar na construção de jogadas ofensivas. Então, a gente colocou ele nesse time aqui. Para fechar a zaga ali. Outro bom nome que tem para essa rodada aqui de lateral. Além do Nino Paraíba que você pode colocar. Você pode colocar, por exemplo, o Guilherme Arana. O Atlético Mineiro. Pode ser também uma boa opção. O Guilherme Arana é um dos melhores laterais dessa temporada do Campeonato Brasileiro. Oito assistências e quatro gols. Fora um cara que está pontuando muito bem com finalização. Ele não está jogando só de lateral. Está jogando de ponta, de meia. Às vezes aparece até de atacante. Então, um lateral bem interessante. Que você também pode colocar no seu time. Então, repetindo. A gente fechou aqui uma zaga do Goiás. Também pode ser uma zaga do Bahia. Pode ser uma boa opção. Uma zaga do Atlético Goianiense. Mesmo que mesclada. Eu acho que vale a pena o Coritiba. Tem uma média de menos de um gol por jogo. Fora de casa. Vencem o Robson. O principal nome de ataque ali. Então, eu acho que a zaga do Atlético Goianiense. Pode ser interessante. Colocar um Jean no gol. Acho legal. A zaga do Ceará também. Por mais que esteja modificada. A dupla de zaga titular não vai jogar. Os laterais também. Vai vir o Kelvin. Vai vir o Lacerda. Então, acho que pode até ser uma zaga interessante. Uma liga bem apertada. Uma liga muito grande dentro do cachimbo. Então, pode ser boas opções de zaga. Para você poder fechar. No meio-campo, a gente preferiu aqui. Nesse time aqui. Um pouco mais arriscado. Modificar um pouco a estratégia. A gente dobrou, por exemplo. Os meias do Ceará. O Vina pelo campeonato que ele fez. E o Lima que automaticamente ele torna-se uma ótima opção para essa rodada. Então, o Vina é disparado. O melhor jogador do Ceará nessa temporada. E o Lima que pode surpreender. Pode ali cair no lado esquerdo do Botafogo. Então, ele pode aproveitar ali a parte ofensiva. A zaga do Botafogo não tem jogado tão bem. Fora o jogo contra o São Paulo. Mas o São Paulo é outros 500. Então, a gente apostou ali no Vina e no Lima. Então, no nosso time. E o Rodriguinho. Porque a gente acredita que o Rodriguinho... Cara, fora os três gols que ele fez. A partida que ele fez contra o Atlético Mineiro foi muito boa. Depois que ele voltou de lesão, ele voltou muito bem. Então, ele está produzindo, criando oportunidades de gol para a equipe do Bahia. Então, a gente vai colocar ele no nosso time aqui. Já no ataque, a gente colocou... Ah, desculpa. Voltando aqui para o meio. Tem outras boas opções para o meio também. Tem o Johan. O Johan pode ser uma boa opção. Palmeiras fora de casa. Tem cedido muitos pontos para meias. Inclusive, cedeu, se não me engano, cinco gols para meias, últimos jogos. Pode ser uma boa opção. O Léo Cittadini, eu acho que pode ser uma boa opção para essa rodada também. Eu acho que pode ser uma boa opção. Vai pegar um esporte ali. Que não tem muito ali o que competir no Campeonato Brasileiro. Uma tarefa muito difícil. Jogar contra o Atlético Paranaense fora de casa. O Atlético Paranaense é uma parada dura. Dentro de casa. Tem conquistado cinco jogos sem perder. Só tomou dois gols e foram de Flamengo e São Paulo. Então, você vê que o Atlético Paranaense vai pegar um ataque que é o pior visitante. O visitante que deu o pior ataque. O esporte. Então, tem alguns fatores ali também. E depende muito da posição que o Léo Cittadini vai jogar. Também pode ser uma boa opção para essa rodada. Outros bons nomes. Descartas que falam. Ah, o Arrascaeta já falei muito. O Galhardo também pode ser uma boa opção. Uma carta na manga. Tem o fator que o Inter precisa da vitória para poder ser campeão. Então, ele também vai querer brigar a todo custo para ganhar o título de artilheiro do Campeonato Brasileiro. Por mais que seja uma tarefa difícil. O Galhardo corre por fora. Pode ser uma boa opção para uma liga de tiro curto. E o Nenê. O Nenê, para mim, é uma opção bem interessante para essa rodada. É um cara que acho que vai pontuar bem. Principalmente em lances de bola parada. Acho que o Nenê pode se destacar nessa rodada. No ataque, a gente está diferenciando bastante. Vejam que a gente está fugindo um pouco de Flamengo. Fugindo um pouco de Inter. A gente quer diferenciar, pegar alguns jogos mais periféricos aqui nesse caso. A gente vai só com um time para uma liga grande no Catimba. Aqui no caso vai ser esse. E para uma liga pequena, a gente vai colocar aquele outro time lá. A gente vai apenas com dois times na página para a liga do Catimba. Inclusive, o link está aqui na descrição. Clica lá. Cadastra seus times. Aí, coloca vários times. Porque a rodada está boa para você criar vários times e colocar. Porque tem muitas possibilidades interessantes para essa rodada. Nesse caso, a gente colocou o Gilberto. Porque o Gilberto vem produzindo muito bem pontos. Pontuação média básica. Então, está bem interessante para diferenciar o nosso time. A gente colocou ele de capitão. Até porque é um jogo muito favorável para ele. O Santos, com a zaga de reserva, não vem jogando tão bem. É uma zaga que sempre vem levar do gols no Campeonato Brasileiro. É uma zaga totalmente modificada. A gente colocou o Gilberto. Pode ser o Fernandão do Goiás. Que é um cara que tem cinco gols em sete jogos como visitante. Um cara bem interessante para essa rodada também. Pode ser o Luciano do São Paulo. Que dos últimos gols que o São Paulo marcou no Campeonato Brasileiro. Os últimos quatro gols do São Paulo. Quatro foram do Luciano. Então, um cara que tem sido bastante participativo. Nos últimos cinco jogos em casa do São Paulo, ele marcou gols. Então, um cara que vai dar sangue. A zaga do Flamengo, sem o Ilharão, tem levado gols. O Ilharão melhora bastante. Então, pode ser uma boa opção. O Léo Chu também, do Ceará, pode ser uma boa opção. O lado direito da zaga do Botafogo tem levado bastante gols. Então, ele pode ser uma opção interessante. Um cara de velocidade de drible. Vai muito por um contra um. Entra dentro da área. Finaliza. Dá passe para a finalização. Pode ser uma boa opção. Eu coloquei aqui dois caras do Fluminense. O Luiz Henrique e o Luca. Que eu vejo que podem ser boas opções também para tiro curto. Eu estou gostando bastante, particularmente, do Luiz Henrique. Porque ele tem pontuado com média básica. Pontuações que não envolvem nem gol nem assistência. Ele tem pontuado muito bem. O Carlos Eduardo também. Acho que é uma opção interessante para esse jogo. Um cara de velocidade pegando um esporte ali. Que deve vir com três zagueiros. Vai jogar muito mais a defensiva. O Atlético Paranense tem um contra-ataque muito forte. Muito forte. Pode ser uma boa opção. E o Claudinho, que dispensa comentários. Artilheiro do campeonato. Acredito que vai fazer gols aí. E garantir a artilharia do campeonato brasileiro. Ataques para a Liga de tiro curto. Acho que não tem muito por onde inventar. Acho que Bahia e Ceará são bons nomes. Além de Flamengo, Bragantino, Fluminense e o São Paulo. O Atlético Paranense, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Porque é um time que faz pouquíssimos gols nos últimos jogos em casa. Talvez eu colocaria ali no ataque só o Carlos Eduardo, que nem eu comentei agora. Defesas, uma Liga de tiro curto grande. Destaco bastante aí defesas do Goiás, do Bahia, do Atlético Goianiense e do Ceará. Para você poder dar uma diferenciada, beleza? A gente vai com esse time aqui no Rei do Pitaco. Boa sorte para nós. Boa sorte para todos vocês. É nóis. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo aqui de Liga de tiro curto. Deixe seu comentário aqui embaixo se você achou desse time. Se tem alguma dúvida, comenta aí que a gente vai estar respondendo. Vai estar te ajudando aí nessa rodada, beleza? Tamo junto, galera. Boa sorte a todos. E é nóis. Valeu. Tchau.